Música Filhinha, qual o seu nome? Ezeias Ô, dona Ezeias, a paz A paz A senhora mora onde? Eu moro em Itacoaquecetuba Itacoaquecetuba A senhora ajuda a obra? Muito É? Sempre que eu posso Mas não faz falta, não? Jesus sempre me dá dobrado Ah, Jesus é bom demais Qual foi o milagre, filhinha? Então, bispo, eu aguardava uma indenização De onde eu trabalhava Há 26 anos Gente, olha que coisa 26 anos Essa mulher aguardava Uma indenização Sabe quem me lembrei agora? Daquela passagem Daquele paralítico Que há 38 anos Ele estava aguardando também Um momento para ficar curado Não é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mostra aí, por favor Você vê que as pessoas Olha lá Estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Jesus o viu deitado Olha lá E sabendo que estava assim Há muito tempo Jesus sabia? Sabia Essa mulher estava esperando também Há 26 anos É uma vida, né? A senhora esperava Por isso Mas o que que fez Esse milagre acontecer, filhinha? Olha, bispo Graças a Deus Eu tenho recebido Muito milagre aqui Mas Foi uma bênção Quando o apóstolo Abriu aquela oportunidade Que ele ia Para o Rio Jordão Ele falou para a gente Cooperar com mil reais E eu não tinha como participar Com mil reais Mas lá no salão Eu falei assim Jesus Se o senhor me dá condições Eu vou participar com mil reais E vou colocar a minha digital A sua queria ajudar? Eu queria ajudar Embora não tivesse condições Sim E o meu sonho É ir para Israel E eu não tinha dinheiro Para ir Então eu falei Eu vou ajudar Quem pode ir Fui Pus a minha digital Paguei Ajudei, né? E Quando foi dali uns dias Minha irmã me ligou Falou assim Olha, tem uma junta De advogados Te procurando E eles vieram aqui em casa Eu falei Mas advogado Eu não devo nada Para advogado Mas mesmo assim Eu não sabia Porque 26 anos Eu tinha esquecido Eu fui para casa Cheguei em casa O senhor falou Olha naquela mala Em cima do guarda-roupa E eu tirei a mala Comecei a procurar papel Achei aquele papel sujo Já encardido Há muito tempo Escrito o nome da junta Dos advogados Falei Eu vou ligar Será? Quando eu liguei A secretária falou para mim Dona Zé Eu falei Falei sim Ela falou assim Olha, a senhora Vem aqui Tem uma indenização Para a senhora Que saiu É só 20% Mas eu acho Que a senhora Vai gostar E eu fui lá Quanto foi a indenização Quanto foi a indenização? 120 mil reais Oxi Aí gente Só pequeno Eu sou um Sabe Um aperitivozinho 120 mil reais Aí quando a senhora viu Esse valor Só ficou triste Não ficou? Muito Muito feliz Quem gostaria de ganhar 120 mil aí Ó Ah bispo Poxa vida Isso aí ia resolver meus problemas Ia pagar minha dívida Ia ficar livre daquele meu cunhado Que fica me cobrando O vizinho Que eu pedi emprestado Eu ia pagar As prestações Do cartão atrasadas É? Ó E sabe mesmo Mas você vê O que que provocou o milagre? Foi a fé dela O homem de Deus O apóstolo Lançou aquele propósito Né? Das digitais Para colocar No roupão de batismo E houve o mergulho lá Você vê que foi Passado alguns dias Dela ter feito O propósito Com Deus Alguém poderia dizer É um absurdo Mil reais Isso não pode Tem que prender Esse apóstolo Tem que prender Esses pastores Aliás Para falar nisso Gente Tem uma turma aí Querendo proibir A gente de pedir A oferta No programa de televisão Gente Não satisfeitos Nem Tentar atrapalhar Ainda querem Impedir Aí ó Aí eu pergunto A senhora está arrependida De ter feito esse voto Com Deus? Não Tanto porque Os advogados Falou pra mim Que não saiu tudo Falta 80% Ainda vem mais ainda Só saiu 20% Só Aí Agora eu pergunto A senhora está arrependida? Não Só quer voltar atrás? Jamais Jamais Agora eu vou ajudar Mais ainda Aí ó Mas você vê Olha na mão dela Olha lá Dizimista Ofertante Alguma coisa Chamou a atenção De Deus Gente Igreja Essa questão De oferta E de voto Tem pessoas Que entendem Tudo errado Ah É aquilo Que eu posso Fazer Não É aquilo Que você Quer fazer É diferente Poder é uma coisa Querer é outra Se você quer Você consegue Essa é a verdade Quando a pessoa quer Ela consegue E Deus a ajuda Essa é a verdade Se você botar no coração Eu vou ajudar com tanto Ainda que você não tenha Deus te dá a condição Porque está escrito É Ele que dá a semente Ao que semeia a igreja Está escrito Mostra aí ó Quem dá a semente Ou seja A oferta É o próprio Deus Olha lá Ora Aquele que dá semente Ao que semeia E pão para alimento Também suprirá E aumentará A vossa sementeira E multiplicará Os frutos da vossa justiça Está vendo Então a questão De você querer Deus Eu quero ajudar Com tanto Eu quero participar Desse propósito Se você Colocar isso no coração O próprio Deus Te dará a condição Para tal Você vai honrá-lo E Deus Vai te honrar Muito mais ainda Gente Esse é o segredo Segredo que na verdade Está aí Sendo divulgado Mas poucos Tomam posse dele Aqueles que tomam São prósperos Os abençoados Vem mais Só sabe que vem Mais bênção Aí Vem Depois do abraço Agora vem os 80% Em nome de Jesus Ah, com certeza Isso mesmo E eu ligo com a senhora Que é a sua vitória Amém Eu tomo posse Em nome de Jesus Filhinha Mas esse dinheiro Vem na hora certa Não veio? Na hora certíssima O senhor me deu Depois disso Ele me deu Um EcoSport É? E agora O senhor me deu Um estilo É? Olha lá o carro dela Gente Olha lá que bonito Olha, isso aqui É no estacionamento Da igreja? Não, né? É, é Olha lá ela Lá no estacionamento Da igreja Aliás, para eu falar Nisso, gente Você sabe que tem Uma vaga Aguardando o seu carro Aqui no estacionamento Glória a Deus Você sabe que tem Uma vaga Aqui para você Não tem? Aquela vaga é sua Ô bispo Mas eu não tenho carro Não tenho hoje Mas você vai ter Creia nisso Você vai vir de carro Para a igreja Vai fazer igual o outro Não Ele queria tanto um carro Deus deu aí Saiu viajando Passeando Tudo bem Só que parou De vir na igreja Aí sofreu um acidente Bateu com o carro Acabou com o carro Aí daqui a pouco Apareceu na igreja Esparadrapo no nariz Assim Falei Olha, o que houve? Falei É Pedi tanto a Deus Um carro Deus me deu Mas ele me tomou de novo Falei Não, Deus não toma nada De ninguém Pessoa que perde Porque se afasta dele Falei Agora começa a buscar de novo As bênçãos de Deus Gente Não são Para nos afastar de Deus Pelo contrário As bênçãos de Deus São para que você Desfrute delas E glorifique o nome dele Amém? Quem deu essa vitória Filhinha? Jesus Cristo Fala obrigado Jesus Obrigado Jesus Vem cá, dá um abraço aqui Obrigado Shaun Obrigado E Das Digno 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 Digno